Fala, galera! E simplesmente eu tive que vir fazer esse vídeo aqui, porque, cara, o Skurrent trouxe uma matéria colocando que Daryl Dixon, a spin-off Daryl Dixon, está simplesmente copiando uma trama que já vimos antes no nosso universo de Walking Dead. Aí você pensa, cara, como assim, cara? Mas as coisas ali em Daryl Dixon parecem tão, nesse momento ali, né, autorais dentro do que está sendo apresentado para a gente até agora, esses dois episódios, o que que poderia ser? Aí eles pegam e simplesmente puxam algo que, galera, já curte o vídeo, já assine o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada, dá o like, ajuda demais que o canal da Take, você sabe que eu preciso demais do like de vocês, ajuda de vocês. E, aproveitando, né, agora seguindo. Galera, eles pegam o personagem do Codron, nosso querido, lá, né, o cara, o personagem lá que teve a morte do seu irmão, olha dando as pistas, teve a morte do seu irmão, lá no começo do primeiro episódio, aquela coisa toda, e quer vingança por causa da morte do seu irmão. Bom, eu já falei aqui em vídeo, a gente sabe muito bem que não vai ser apenas por isso que o Codron, ele vai partir atrás do Daryl. Obviamente que tem toda a questão que ele quer se apresentar para a causa, para a liderança da Geneck, que a gente vai ver isso domingo no terceiro episódio. E aproveitando, né, terceiro episódio, galera, domingo, nosso mago Guilherme Katai vai fazer como ele sempre faz aquele trabalho de fã para fã, de pegar o episódio, assistir o episódio, legendar o episódio, e é o episódio que todos nós iremos ver, legendado, como sempre, para o nosso mago Guilherme Katai. Então, galera, a gente sempre tem que ajudar o nosso mago Guilherme Katai, porque ele faz um trabalho que é foda. Domingo, ele vai assistir o episódio, sabe onde? Lá no nosso grupo do Telegram, está aqui na descrição do vídeo. Se tu não entrou no grupo ainda, parte perder tempo, entra, porque pra começar, cara, fã do universo The Walking Dead tem que estar sempre junto com outros fãs do nosso universo The Walking Dead. Então, entra no grupo, está aqui na descrição do vídeo. Ele assistiu o episódio, crítica completa, liberado, terceiro episódio aqui no canal no domingo. E teremos também o nosso tradicional vídeo já com sinopse, promo, teorias do quarto episódio já, que sai no domingo ou sai na segunda-feira, dependendo do momento que sai a sinopse do quarto episódio. E segunda-feira, 9 horas da noite, eu e o Miguel Henrique, junto com todos vocês, faremos o nosso grande debate, como já estamos acostumados, falando tudo e mais um pouco sobre o terceiro episódio. Nosso querido Codron, terceiro episódio, a gente sabe que ele vai ter um encontro dele com a Geneke e tudo mais, ele já sabe pra onde é que vai o Délio, aquela coisa toda, tá? Mas vamos pegar o ponto inicial da questão da morte do irmão e a vingança. A matéria dos Codron, cara, teve a cara de pau de pegar assim, ó, que essa trama de vingança do Codron, ela é uma cópia... Ele é uma cópia da trama do Josiah com o Emil de Fear the Walking Dead. Pra quem já acompanha aqui o canal, sabe que... Sobre o personagem do Emil, tá? Vamos falar pela parte boa. Cara, o personagem do Emil parecia um personagem ali quando aparece no início dessa temporada lá, tinha a questão da chave, tinha a questão dele ser lá alguém que tava atrás lá, não sei o que, acontece a morte dele, aquela coisa toda, já no primeiro episódio, né? Inclusive o Morgan pega lá a arma dele, aquela coisa toda, beleza. Cara, um episódio... um personagem que parecia ser muito massa, assim, e poderia ter aparecido mais. O que acontece? Um pouquinho mais na frente da trama, aparece o nosso querido Josiah lá, que se apresenta como o irmão do Emil, tá caçando o Morgan, aquela coisa toda, que no mesmo episódio, ele já desiste dessa vingança toda. É um episódio que... nem isso, né? Menos de um episódio que dura essa vingança toda que o Josiah quer fazer. E o que me deixou muito brabo com esse personagem, tá? É o mesmo ator, tá? É porque eles eram irmãos gêmeos, e é o mesmo ator, tá? Pra quem não sabe, cara, é o que tá... o ator que fez o Josiah, ou o que vai fazer, vai que o Josiah apareça, não sei. É... é o mesmo ator que fez o Emil. Tinha, né? A gente podia assistir aquele... espécie de featurete que tem, né? Um mini documentário ali sobre o episódio, sempre com o showrunner aparecendo. Nesse episódio que aparece Josiah, o showrunner de Fear Dog Ned, simplesmente fala que convidou lá o ator de novo pra aparecer, por isso que foi criado aquele personagem lá, porque ele era um cara muito legal. Muito legal. Então, já que ele era um cara muito legal, eles tinham que dar um jeito de trazer ele de volta pra trabalhar junto com eles ali. É o amigão do churrasco, como eu gosto de brincar, entendeu? Pô, o cara legal, mas conta uma piada legal ali, entendeu? Preparam lá uma carne, aquela coisa toda. Vão trazer esse cara de novo pra trabalhar com a gente, entendeu? Tipo, sem explicação nenhuma. O personagem do Josiah, cara, pouco importa pra trama, porque não teve sentido nenhum, a não ser, cara, o cachorro. A não ser o cachorro, entendeu? Que perde mais força. E ainda me botam o Josiah pra salvar simplesmente uma personagem tão importante pro universo, daí sim, de Fear Dog Ned. E pro universo de Oaken Ned por completo, cara, me salvou a Alicia. Me botam o Josiah pra ser o cara que chega lá e salva a Alicia. O Josiah pra salvar a Alicia. O amigão do churrasco da galera é o responsável por salvar simplesmente Alicia Clark. Que isso é inadmissível no universo. Inadmissível, inadmissível, inadmissível. E daí me pegam, cara, na cara de pau essa matéria de Scurrent e comparam o cara que Daryl Dixon, a spin-off, está copiando essa trama de Fear The Walking Dead que eu acabei de contar a maneira como foi. Cara, não, velho. Mas é absurdo. É um dos maiores absurdos que eu já vi numa matéria, entendeu? E eu acompanho, cara, matéria de Scurrent, do Comic Book, do Collider. Cara, tudo. De tudo, entendeu? Quando sai na Varite eu leio, cara. Quando sai no Deadline eu leio. Eu acompanho o universo do Oaken Ned visto através da mídia americana também porque eu gosto, cara, desse universo, entendeu? Por isso que eu tô aqui, inclusive, fazendo vídeo de protesto em relação a essa matéria toda. Cara, não pode. Não pode. É um dos maiores absurdos que eu já vi numa matéria acontecendo de uma comparação de uma cópia de uma trama já realizada antes do universo. Não, cara. Não. Se fosse algo do tipo assim, ó. Pô, uma trama que funcionou. Daí tu trazer isso como uma... Pode ser uma das aspirações do personagem, tal coisa. Pô. É, realmente. Isso a gente já viu um princípio antes ali. Mas algo que funcione, pra começar. Algo que tenha sido legal, bacana de ver. Algo que seja realmente desenvolvido com sentido pra história. Não porque o cara é legal amigando churrasco da galera, entendeu? Então, eu quis muito fazer esse vídeo, cara. É um vídeo desabafo. É um vídeo protesto contra essa matéria toda. Porque não, cara. Não pode comparar. Muito menos tu dizer que a trama, nesse momento, que envolve o Codron, é uma cópia em relação ao Fear the Walking Dead. Especificamente do Josiah e do Emil. Não pode. De jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Galera, coloquem embaixo nos comentários o que vocês acham sobre essa bagunça toda que essa matéria quis provocar e tudo mais. Mas vocês acham que realmente tem sentido, coloquem embaixo se tem sentido também. Não tem problema nenhum. Pode colocar aí, porque o protesto é meu. Eu que tô fazendo o vídeo aqui, o protesto é meu. Mas quero muito saber a opinião de vocês. Galera, coloquem embaixo nos comentários. E não esqueçam que, domingo, segue o nosso universo do Walking Dead aqui com a estreia do terceiro episódio do Dixon. E, galera, curte o vídeo, assina o canal. Deve me ajudar, porque vocês sabem que ajuda demais aqui o canal. T-04. Viva o sonho aqui.